Seguinte pessoal, nesse vídeo de hoje aqui a gente vai fazer uma coisa bem divertida, pessoal. Hoje a gente vai assistir uma animação do canal Game Tons. Isso aí, uma animação bem legal e bem divertida, onde a gente vai ver uma coisa. Quem foi que roubou as cores do Raybon Friends? Isso aí. Então vamos ver aqui essa nossa querida história e aventura, não é? Já sabe, deixa o seu like aqui embaixo, não se esqueça de se inscrever que isso é muito importante, ativa o sininho pra você não perder mais nada e bora pro vídeo. E beleza, meus queridos, a nossa querida história já começa desse jeito aqui, pessoal. Com o Green correndo de um personagem que me lembra muito o Orange, mas só que ele tá um pouquinho diferente, não é? Caramba, pessoal, me parece que o Orange tá completamente sem cor. E ele meio que tá infectando outros personagens do Raybon Friends com esse vírus, não é? Me parece que os nossos queridos personagens, nossos queridos monstros, estão virando zumbi, pessoal. Caramba, caramba, caramba. Essa história não é nem um pouco boa. E olha, o Blue junto com o Red estão pensando em um antídoto, não é? Caramba, quando eles menos esperam, o Green acaba de morder o Blue. E aí, simplesmente, o Green, completamente desgovernado, fica lá desse jeito, não é? E o Purple observando o lugarzinho dele, não é? Ok. Aí o Purple chega bem naquela parte. Eu acho que ele vai tentar ajudar eles, não é? Isso aí, o Purple coloca os dois dentro do duto de ventilação. Hum, mas pessoal, será que o Blue não vai se transformar? Isso, deixaram ele preso ali. Mas tem que deixar preso, pessoal. Porque se isso aqui for continuar, simplesmente o Blue contaminado por roubar cores vai simplesmente atacar os dois. Caramba, e foi dito e feito, pessoal. Só foi eu falar que foi exatamente isso que aconteceu, não é? Mas ok, pessoal. Vamos continuar a nossa querida história aqui do vídeo. Caramba, pessoal. O Blue está cada vez mais birutinha da cabeça mesmo. Significa que ele vai querer atacar de todas as formas esses dois monstros que ainda sobraram, que acabaram de descer diretamente para o lugar onde o Orange vive, não é? Que lá tem uma máquina muito misteriosa, onde tem todas as cores dentro de um lugar só. Mas quem será que deve ter criado isso? E o Purple usou seus poderes elásticos para conseguir fechar tudo, não é? Caramba, pessoal. Isso só pode ser mentira. O Orange zumbi, não. Eu vou chamar ele de zumbi, que fica corrompendo cores, acaba de atacar o Red, pessoal. Meu Deus do céu. O Red agora está preso. O Blue também está. Todas as cores estão presas. Estão meio que ligando a uma máquina bem, mas bem suspeita de verdade, não é, meus queridos? Então, olha, só de pensar nisso eu já fico tremendo demais, não é? O que será que vai acontecer por aqui, meus queridos? Eu não sei. Eu não sei de jeito nenhum, pessoal. Então tá, vamos continuar aqui a nossa querida história. E o Orange está contando que o Orange nasceu em uma família muito longa e bem grande, não é, pessoal? Então, ele não tinha muito o que comer e ele se sentia mesmo assim com uma família gigante muito sozinho, meus queridos. Então, o que será que vai acontecer por aqui? Eu não sei, mas eu espero que seja algo bem divertidinho, não é, pessoal? Então tá, agora vamos ver aqui o que é que vai acontecer por aqui. Ele ganhou um presente da melhor amiga dele, né, na verdade, da irmã. E olha, a mãe dele chegou pra dar pra ele também um lindo, meio que um queijo, não é? Pra ele não ficar com fome desse jeito. Mas olha, pessoal, apareceu um garoto malvado onde pegou um monte de coisas que tem lá dentro do quarto dele. E ele simplesmente começou a atacar 100% do lanchinho que a mamãe dele tinha preparado, não é, pessoal? Então, ele seguiu atrás em busca disso. Caramba, pessoal, ele tinha colocado até um pouco de remédio também nisso. Então, será que isso deixou ele mais preocupado ainda com as coisas? E olha aí, pessoal, o que será que aconteceu? Pelo jeito, alguém acabou morrendo por aqui. Mas quem será que foi, hein? Hum, eu não sei, eu não sei mesmo. Ah, pessoal, nem ferrando, pessoal, nem ferrando. Meu Deus do céu, era a única amiga que o nosso querido Orange tinha quando ele era jovem, não é, pessoal? Olha aí, e olha, simplesmente, nosso querido Orange, quando ele tava ali, ele foi pegar a parte da pulseira de melhores amigos, não é? E por isso que ele tá fazendo essa coisa aqui pra juntar todas as cores. E quem sabe ele voltar a ser humano novamente, não é? Ou será que ele quer transformar as lembranças dele em novos monstros? Hum, eu não sei. Mas, com toda certeza, a gente vai descobrir isso aqui já já, hein? Mas, pessoal, o que será que vai acontecer por aqui, hein? Eu não sei, mas eu espero que vai ficar bem divertido, não é? Certo, ele tá falando um monte de coisa, tá falando que o jeito certo é o jeito que ele pensa, enquanto todos os outros monstros, tá assim, ó. Ah, desse jeito, não é, pessoal? Então, o que será que vai acontecer mais pra frente aqui dessa nossa querida história bem incrível, não é? Eu não sei, mas eu espero que aconteça algo bem legal por aqui, pra que a jornada do nosso querido Orange vingativo zumbi, eu nem sei mais o que falar, vale pelo menos a pena, não é? E não por ter meio que trocado a cor dos amigos dele, né? Um dos únicos amigos que restou. Então, o que será que vai acontecer por aqui, hein, pessoal? Eu não sei muito bem o que é que vai acontecer, mas eu espero que aconteça apenas coisas bem divertidas. Eita, pessoal, o Orange acaba de ligar a máquina e dá muito choque, assim, mexendo todos os estoques de cores. E o que será que vai sair ali, hein? Meu Deus do céu, pessoal, eu tô tremendo de medo, porque eu não sei o que é que pode estar acontecendo por aqui, não é? Então, vamos ver. Eita, lasqueira, pessoal, meio que o capacete quebrou. E aí, o Red pegou essa parte aqui da presilha. O que será que vai acontecer por aqui? Eita, pessoal, a coisa ficou séria. Agora os dois vão começar a lutar. E o Orange deu uma cabeçada incrível na parte das tintas, não é das cores. E foi isso mesmo, pessoal, o que aconteceu? Olha aí, o Orange voltou ao normal. Todos os nossos queridos amigos voltaram a ser o que eles eram antes, não é? Caramba, pessoal. Pelo menos até agora, alguma notícia boa nesse vídeo, não é? Porque, olha, eu já tava cansado de só notícia triste envolvendo todos os nossos queridos amigos do Raybon Friends, não é? Então, caramba, pelo menos isso aí deu certo. E o nosso querido Orange, eu acho que ele vai voltar ao normal, porque ele ficou muito sentido de fazer todas essas coisas, não é? Ai, ai. Tadinho do nosso querido Orange. Na verdade, ele não gostou não, hein? E beleza, pessoal, esse daqui foi o vídeo. Se vocês gostaram, deixa muito like aqui embaixo. Não se esqueça de se inscrever e de ativar o sininho pra vocês não perderem mais nada. E, pessoal, um abração do seu amigão Leon, o Leon. Tchau, bye! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho